Olá, boa tarde, ou bom dia, boa noite. Hoje a palavra de ordem é basta. Vamos conversar sobre isso. Chame aí os teus amigos, junte o pessoal. Vamos gravar isso ao vivo, né? Vamos estar no ar ao vivo provocando vocês com uma palavra de ordem que nos foi dada. Curtam-nos no Facebook. Não deixem de perseguir a gente pelo Twitter, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Olha, o Diálogo do Sul está em todas as mídias e precisa do seu apoio para poder continuar denunciando as coisas que nós estamos denunciando. Olhem bem que os jornais não dizem as coisas que nós estamos dizendo. Daqui a pouco eu volto. Gente, a palavra de ordem é basta. Ela nos foi dada pela deputada Luísa Erundina. Que mulher! Caramba! Que coragem! Veja essa barbaridade que a justiça de Curitiba perpetrou contra um cidadão. Podia ser você, podia ser até um fascista. Entende? A justiça mandar, sem ter sido julgado o réu, e está maltratando o réu dessa maneira que eles estão fazendo. Eles querem liquidar com o presidente Lula. Aí diz lá o ministro, não devia ter ido para o TRF-4. Como vai para o TRF-4? Já foi. O TRF-4 faz parte dessa gangue. Uma verdadeira gangue que está ganhando dinheiro às custas do sacrifício da justiça. Eles estão implantando a insegurança jurídica no país. E sem insegurança jurídica não temos democracia, não temos investimento, não temos nada. Então, a palavra de ordem é basta. É basta de arbitrariedade. Basta de autoritarismo. Basta de punir os desafetos. Aceite o controverso. Basta de submissão aos Estados Unidos. Basta de entrega das riquezas nacionais. Se eles leram a matéria que o Diálogo do Sul publicou ontem, aliás, feita por mim, dizendo o que está acontecendo com o ouro brasileiro, dizer, o ouro que é seu, o ouro que podia financiar o desenvolvimento da economia. estão levando embora. Assim como vão levar embora o nosso urânio, o nosso lítio, os diamantes. agora tem descobrir um lugar lá em Minas Gerais que é pura esmeralda. Pura esmeralda. Eu falei do ouro, mas ainda vou fazer uma outra matéria descrevendo o que é que está acontecendo com as outras riquezas minerais e naturais do Brasil. Mas olha, as esmeraldas estão saqueando-as. Uma cidade de esmeralda, eles estão saqueando isso por dia, financiar o desenvolvimento do país. Gente, basta de desobediência às leis. Basta de violação à nossa soberania. Nós queremos o respeito às leis. Nós queremos o respeito à Constituição. Nós estamos aqui, Diálogo do Sul, convidando vocês a se somarem a nós nessa campanha de divulgação da Constituição. Vamos ler a Constituição nas salas de aula, nos campos de trabalho, entendeu? A Constituição. E vamos exigir que a Constituição seja obedecida. É isso que queremos. E a Luísa Jordina, numa delegação, havia 70 deputados de 12 partidos, de 12 partidos, veja você, não é qualquer coisa, 12 partidos e 70 parlamentares, foram ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal aceitou receber essa delegação de parlamentares, porque o presidente da Câmara Federal pediu para o presidente do Senado receber. Isso é um diálogo entre dois poderes da República. Então, o presidente recebeu e a Erundina fez esse discurso pedindo, dizendo basta, está na hora de acabar com a violação à Constituição. Em seguida, vocês vão ver a coragem dessa mulher. Foi a única que botou lá o dedo na ferida. Sobretudo do ponto de vista político, do ponto de vista institucional e, presidente, estamos aqui aguardando o papel, a função constitucional desse poder para que a gente, junto com os outros poderes, não estou eliminando ou substituindo os outros poderes nesse esforço, mas que a gente possa sair daqui com uma palavra, com um entendimento e com uma compreensão de que chegou, chega, basta, não temos mais como suportar atitudes autoritárias e de confronto à democracia e ao direito humano. Obrigada. E é isso, gente. Vamos seguir a palavra de ódio da Irondina. Vamos gritar basta! Música 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 Legenda Adriana Zanotto